ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Começa o julgamento do narcotraficante João Branco e de outros três réus envolvidos no assassinato do delegado Oscar Cardoso em 2014. Trabalhadores da construção civil cruzam os braços para pedir segurança nos canteiros de obras. Descaso na saúde pública, pacientes reclamam da falta de exame de angiografia que está suspenso no SUS. Fábrica clandestina de salgados é fechada no centro de Manaus. E ainda as últimas homenagens de familiares e amigos ao sargento morto em confronto com assaltantes na Zona Norte. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. Começou hoje o julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco e de outros três réus envolvidos no assassinato do delegado Oscar Cardoso Filho. O crime foi em 2014 e, olha, esta é a sexta tentativa da segunda vara do Tribunal do Júri em julgar os suspeitos. A movimentação foi intensa no Fórum Enoque Reis. O julgamento iniciou com duas horas de atraso porque dois réus presos em Manaus demoraram para chegar. Marcos Roberto Miranda da Silva, o Marcos Pará, veio de um presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e chegou escoltado por agentes da PF e policiais do Fera, a tropa de elite da Polícia Civil. Depois chegaram Diego Bruno de Sousa Moldes e Messias Maia Sodré. O réu mais conhecido, o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, detento de um presídio de segurança máxima no Paraná, é julgado por videoconferência. O quarteto é apontado como autor do assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho, em março de 2014. Já é um processo, vamos dizer, sentido como antigo. Então, todas as provas já estão ali formatadas, todos os documentos foram juntados, não tiveram provas novas que mudassem a convicção do Ministério Público, que entende que necessária é a condenação dos réus. O delegado e mais cinco PMs estavam afastados das funções desde agosto de 2013, depois de terem sido presos na Operação Tribunal de Rua da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, suspeitos de fazer parte de uma milícia que prendia e extorquia traficantes aqui na capital. O Ministério Público afirma que tem provas suficientes para a condenação de todos os réus. A organização criminosa, o FDN, é de conhecimento geral, que pratica vários crimes. Hoje nós não estamos buscando a condenação da organização criminosa, e sim das pessoas que praticaram o homicídio do delegado Oscar. A mesa de sentença é composta por um juiz, sete jurados, escolhidos por sorteio, além de oficiais de justiça e quatro promotores de acusação do Ministério Público. Das 15 testemunhas de acusação e defesa, duas foram dispensadas. Durante a manhã e início da tarde, foram ouvidos duas testemunhas confidenciais, os cinco PMs presos na Operação Tribunal de Rua, além de uma testemunha ocular da morte do delegado. Essa é a sexta tentativa do judiciário em julgar os quatro envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso. E a estimativa do juiz da segunda vara do Tribunal do Júri é que o julgamento encerre no fim da noite deste sábado, ou se alongue até a madrugada de domingo. João Branco, Marcos Pará, Diego Bruno e Messias Sodré foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e associação criminosa. Eles são defendidos pelo advogado Maurício Neville, que trabalhou para o traficante Fernandinho Beramar. Vamos ao Fórum Enoque Reis para falar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que acompanha o caso. Boa noite, Priscila. É, Mariana, boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. As oitivas encerraram agora há pouco, entre o fim da manhã e o início da tarde de hoje, o delegado de Polícia Civil, Paulo Martins, que acompanhou as investigações na época, disse ao júri que o inquérito policial apontou, né, João Branco, Marcos Pará, Messias Sodré e Diego Bruno, além de outras três pessoas, sendo que duas morreram, e o Mário Tabatinga, que já foi julgado, eles são mesmo apontados de participação no assassinato do delegado de Polícia Civil, Oscar Cardoso, em março de 2014. Vamos ouvir o que o promotor de justiça, Edinaldo Medeiros, falou. Durante a manhã, foram ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas apontadas pelo Ministério Público, foram ouvidos primeiro testemunhas do fato, fato esse que ocorreu numa região aqui próximo, em que foi descrito de que maneira cruel, como os réus agiram, de forma covarde, atingindo a vítima pelas costas, toda essa descrição foram feitas por testemunhas. Ademais, também foram testemunhas que falaram sobre a motivação do crime. Pois é, Mariana, né, depois de seis tentativas, a previsão é que esse julgamento encerre nas próximas sete horas, a informação foi repassada pelo juiz Rafael Brito, da segunda vara do Tribunal do Júri, né, os debates entre as partes já estão acontecendo neste momento e o resultado, a sentença, você acompanha no Jornal em Tempo de amanhã. Mariana, é com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo do Fórum Enoque Reis, a sentença que deve ser divulgada na madrugada. Trabalhadores da construção civil pararam grandes avenidas de Manaus para protestar. Eles pedem segurança no trabalho por causa dos altos índices de mortes nos canteiros de obras. Cerca de 10 mil trabalhadores da construção civil cruzaram os braços aqui na capital. A categoria reivindica melhores condições de trabalho. O número de registros de mortes nos canteiros de obras preocupa. O que nós queremos é só o direito dos trabalhadores. Hoje o trabalhador tem a cesta básica, ele tem o vale do transporte gratuitamente, ganha a hora 100% e não tem banco de hora. E os empresários hoje querem tirar tudo isso. Os trabalhadores pretendem chamar a atenção do Ministério Público do Trabalho e do Sindicato Patronal, visando a garantia dos direitos trabalhistas. Os manifestantes percorreram as avenidas Mário Ipiranga e Djalma Batista. O trânsito ficou parado em vários pontos da cidade. A seguir, amigos e familiares do sargento morto durante assalto a micro-ônibus prestam as últimas homenagens. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.